Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine, na última aula vocês puderam acompanhar aí como eu fiz todo esse processo pra revestir esta caixa de cartonagem que ficou muito delicada, tá muito linda, eu tô muito feliz. Ó, tô mostrando pra você, porque de repente você tá chegando agora aqui no nosso canal, ainda não assistiu, então não perca tempo, assim que acabar essa videoaula, o link vai estar aí na descrição para que você possa assistir aí e aprender todo o processo para estar revestindo esta caixa de cartonagem. E hoje eu estarei aí decorando ela, sim! E vai ficar muito, muito, muito linda! Então, já vai deixando seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, por gentileza, e vamos começar a videoaula de hoje. Bom, pessoal, então vou começar aqui decorando, tá, essa caixa. A primeira coisa que eu vou fazer é colar essa passamanaria, olha que linda, que delicada que ela é. É uma passamanaria na cor branca, meio centímetro, tá? Eu vou colar aqui no fundo pra fazer o acabamento aqui dos dois tecidos. Então, eu vou precisar de um pincel fininho, uma cola branca da marca Cascores, tá? E vou passar a cola aqui no fundo, cerca de meio centímetro. Pra quê? Pra dar certinho ali na largura da minha passamanaria. Então, eu vou fazer isso dos quatro lados. Passar essa cola pra depois vir colando a passamanaria. Então, eu vou passar rapidinho a cola aqui no fundo e já volto com vocês. Terminei de passar a cola aqui no cantinho de fora a fora, cerca aí de meio centímetro. Passei nos quatro lados, né, nos cantinhos. E agora, vou começar a colar aqui a minha passamanaria. Lembrando que ela tem aí meio centímetro de largura, tá? Eu vou começar aqui, ó, pelo cantinho, vou colocar a ponta. Gente, tem a tampa aqui da caixa. E eu também preciso gravar, né, aí virado pra vocês verem. Então, eu vou tentar mostrar da melhor maneira possível aí junto com a minha filha, tá? Pra vocês conseguirem ver. Ó, mas coloquei aqui a passamanaria bem no cantinho. E agora, vou colando no cantinho aqui, bem encostadinho, pra ficar bem retinho desta maneira, tá? Agora, que eu encostei, eu vou passar o dedo assim, pra colar bem. Olha que delicado, gente! E essa passamanaria que eu comprei, ela tem as pontinhas toda redondinha, vocês estão vendo? Combina com o detalhe aqui do floral redondinho. Porque, ah, eu sou detalhista nesse ponto, gente. Eu compro tudo pra combinar até com tecido. E se eu conseguir, a gente procura, né, claro? Nem sempre vai achar. Mas, quando eu acho, eu fico feliz. Então, olha, agora que eu colei aqui, eu vou passar um pouquinho de cola na parte de cima da passamanaria, aqui, desse jeito. E vou passar também, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, na parte das costas aqui, ó. Na parte de trás da passamanaria. Porque eu vou virar, né, vou virar chanfradinho desse jeito. Ó, aqui. Acho que meu dedo vai atrapalhar, mas, ó, vamos ver se dá pra vocês verem. Tá aqui. Vou virar fazendo um biquinho aqui. Gente, meu dedo vai ficar na frente, porque a passamanaria é muito fininha. Ó. Ah, pronto. Olha, eu virei, tá vendo? Desse jeito, pra fazer um biquinho ali no canto. Assim, eu não preciso cortar a passamanaria. Ela vai ficar por inteiro, né? Então, agora, deixa eu virar pra ficar mais fácil, pra minha filha conseguir mostrar. Eu vou fazer a mesma coisa, olha. Colar aqui. Vou acertando a minha passamanaria. A minha é de meio centímetro, mas se vocês não acharem de meio centímetro, pode ser aquela de um centímetro também. Não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem usar a passamanaria que vocês acharem aí na região de vocês. E o modelo que vocês gostarem, a cor, tudo combinando com o tecido aí que vocês vão estar revestindo a caixa de vocês. Independente se for caixa de cartonagem ou se for uma caixa de MDF. O processo é o mesmo para o acabamento. Pronto, já estou aqui chegando no encontro ali, né? Pra fazer o acabamento das duas pontinhas da passamanaria. Vou passar a cola, gente, aqui em cima, olha. Em cima da passamanaria ali. Vou medir mais ou menos assim, ó, pra mim conseguir cortar, tá? Vou cortar um pouquinho a mais, né? Ó, medir aqui. Cortar um pouquinho além. Vou ver se realmente tá além, tá? Vim que tá maior. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar a cola deste outro lado aqui da passamanaria. Vou pegar um pouquinho mais de cola. Como é muito fininha, ela só tem meio centímetro, gente, tem que ter paciência porque ela é fininha, né? Dá mais trabalho pra fazer o cantinho e tal, mas vai valer a pena porque vai ficar bem gracioso o acabamento. Então, agora que eu passei a cola aqui no avesso da passamanaria, eu vou virar desse jeito aqui, olha. Assim. Vou dobrar. Vou fazer o teste ali, ó, eu sei que vai dar certinho aqui dentro pra encostar lá, ó, aqui. Esse a mais aqui, vou cortar, tá? Assim. E volto acertando aqui, porque como essa caixa, ela tem sete centímetros de profundidade, fica mais difícil, a gente tem que pôr a mão lá dentro, no fundo, e ir acertando, né? Principalmente que a passamanaria é fininha. Mas, ó, agora que eu encontrei ali, vou pegar a ponta da tesoura, vou apertar esse cantinho aqui, pra o acabamento ficar bem bonito ali, olha, e bem certinho. Assim como estão aqui, ó, os outros três lados, ok? Então, assim que precisa ficar o acabamento interno aí com a passamanaria. Bom, para o acabamento interno aqui dos cantos, eu quero fazer o acabamento com o strass prata. Eu já cortei o strass aqui, esse é o strass de três milímetros, tá? Eu medi aqui dentro, né, ele estando bem juntinho, assim. Ó, medi mais ou menos, tá, pessoal? Talvez vai ficar ainda um pouquinho maior, mas eu prefiro maior do que faltar, né? Talvez sobre um, aí eu corto depois. Mas eu medi mais ou menos assim, porque eu quero colar ele nos cantos, nos quatro cantos, pra fazer o acabamento, pra ficar algo bem bonito, bem luxuoso. Então, pra fazer esse acabamento, eu preciso passar a cola aqui na quina. Eu já passei nessas três quinas e vou passar aqui dentro também. Bem, ó, uma quantidade de cola bem fininha, porque o strass é fininho. Ó, passa. Com bastante cuidado, eu tô passando ao contrário, né, pra conseguir mostrar pra vocês. Mas, ó, passa de fora a fora. Espera aí cerca de dois minutinhos, tá? Depois que você passar essa cola, o melhor é a cola cascores mesmo. Que cola super bem o strass. Passa a cola até lá no cantinho. Pronto, desse jeito. Aqui, tá dando pra ver bem, filha? Ó. Então, dos outros três lados, eu já passei a cola. Então, eu já posso vir colando o strass. Deixa eu ver se tá certinho. Aqui, eu vou tirar um pouco do excesso da cola de uma das laterais, assim. Tô usando aqui uma pinça, eu passo a pinça, assim. E tiro o excesso de cola que possa ter vindo aqui pra esse outro lado, tá? Mas, como eu já passei bem certinho, quase não tenho excesso de cola. Agora, é a hora de colar o strass. Vou pegar também a pinça, porque isso vai me ajudar muito. Vou colar aqui no fundo. Pera aí, que eu vou tentar mostrar pra vocês, porque eu sei que o meu braço está na frente, pessoal. Ó. Tá vendo? Eu tenho que colar o strass bem onde está a cola. E vou fechando ele desse jeito, porque ele tem essas partes aqui, olha. Separando um strass do outro, mas eu não quero ele aberto, parecendo aí essa partezinha da ligação de um e outro strass. Eu quero ele bem fechadinho. Então, ó, vou empurrando o strass pra cá. Fechando, porque eu acho que vai dar um efeito mais bonito ele todo fechadinho. E vou empurrando assim, com a pinça. Pra ele colar. Vamos ver se eu cortei certo. Ih, deu certinho, maravilha. Tô quietinho, porque eu tô acertando aqui, gente. Ó, aqui. Agora, eu vou pegar uma régua aqui emprestada com a minha filha. Porque a minha eu nem sei onde tá. Mas eu vou pegar a régua emprestada com a minha filhinha. Pra poder empurrar ele assim, bem certinho com a régua, pra ficar bem retinho. Pronto? Minha filha já emprestou aqui a régua pra mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar o strass aqui desta maneira. Porque com a régua, eu sei que ele vai ficar bem retinho aqui. Eu empurro forçando ele pra cá, pra ele ficar bem reto, dessa maneira. E também, vou colocar a régua por cima e apertar. Porque isso vai ajudar a colar todos os strass. Pra que nenhum fique assim, um mais colado, outro menos, sabe? Então, é isso aqui que eu quero, ó. Gente, olha que lindo que ficou esse cantinho, esse acabamento. O que que vocês acharam? Gostaram? Comentem aí, por gentileza. Agora, eu vou repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer nos outros três lados. Acabei de colar aqui os strass nos quatro cantos. Está lindo, super delicado. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, olha. De fora a fora, entre um strass e outro, vou fazer apenas deste lado, por quê? Por causa da tampa, aqui eu tive que cortar o tecido aqui desse lado. Os outros lados não tem nada, né? Porque foi inteir isso. Então, o tecido, ele já veio da lateral inteiro para a parte de dentro. Nesse lado, neste e neste aqui. Apenas aqui, eu não pude fazer dessa maneira por causa do detalhe da tampa. Então, pra fazer este acabamento aqui, eu vou colar essa passamanaria apenas aqui na caixa, tá? Na tampa, eu não posso fazer isso, porque senão vai atrapalhar a hora de fechar. Então, por isso, eu estarei fazendo o acabamento com a passamanaria aqui. E aqui vai ficar retinho, bonito, deste jeito, como já está. Aqui eu vou passar a cola com as cores também, de fora a fora, na largura da passamanaria, encostando bem aqui no strass, tá? E vai ficar lindo este acabamento. Terminei aqui de colar a passamanaria. Apertei bastante os cantinhos, tanto aqui, pra ficar bem coladinho aqui também. Passei o dedo, né? Pra ficar bem colado. E olha que belezinha. Gente, ficou lindo, não ficou? Me contem nos comentários o que vocês estão achando desta decoração. Eu estou amando! Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui atrás. Eu quero colar esta fita cetim, tá? Ela é o número dois. Eu quero fazer esse acabamento só aqui atrás. Só pra fazer aqui mesmo, pra esconder o encontro desses dois tecidos. Então, somente aqui atrás eu vou colar essa fita cetim, certo? Vou passar a cola cascores de uma forma, assim, bem larguinha, porque essa é a fita número dois. Então, pra ela ficar bem coladinha, tem que ser aí uma camadinha larga também de cola, tá? Então, eu tenho que passar esta cola cascores aqui desse jeito. Depois, eu vou ter que esperar dois minutinhos antes de colar, pra cola perder esse excesso aqui de umidade. Porque senão, esse excesso de umidade vai manchar a minha fita cetim. Se eu tivesse cola de silicone, eu preferiria fazer esse acabamento com cola de silicone. Mas, gente, eu estou sem cola de silicone. Nem sei onde eu vou encontrar uma cola de silicone boa aqui e que não manche. Então, como eu ainda não achei essa cola de silicone aqui, pra mim trabalhar com artesanato, com as fitas, porque não tem cão caçar com gato, né, pessoal? Então, como eu não tenho cola de silicone, eu vou na cola cascores mesmo e vou tomar bastante cuidado pra não manchar a fita. Agora, se você tiver aquela cola de silicone boa aí, que eu já mostrei, né, que eu usava aqui no... Que eu usava no Brasil, você pode usar a cola de silicone, tá? Lembrando que ao passar a cola de silicone, você passa o dedo assim pra tirar aquele excesso da cola de silicone, porque senão vai ficar muito bruto o acabamento. Então, tiro suavemente o excesso da cola de silicone e depois cola fita. Eu gosto mais. Mas, tudo bem. Como eu não tenho ainda, não achei nenhuma aqui no Japão, vamos com a cola cascores. Aqui, já passei a cola cascores, né, vou passar também o dedo pra tirar o excesso de cola. E vou esperar dois minutinhos, porque assim, na hora que eu for colar a minha fitinha cetim, ela não vai manchar. Tá? Enquanto eu espero aqui os dois minutinhos, eu vou usar essa chuchinha aqui, tá? Ela é uma chuchinha, ó que belezinha. Só que eu amei essa pedraria, ela tem também o strass prata. E como eu fiz o acabamento da parte interna usando o strass prata, eu vou usar essa pedraria como um puxador, pessoal. Vai ficar muito lindo! Tudo é criatividade. Então, viu alguma pedraria, alguma coisa que vocês gostem? Gente, use a criatividade, sabe? Porque eu vou usar esta linda pedraria como um puxador. Então, fiquem aí que daqui a pouquinho eu já vou tá colando ela ali na frente da caixa, tá? Já que eu tirei aqui a parte do elastiquinho, vou deixar do lado. Aqui já tá dando o tempo, vou pegar a minha fita cetim aqui. Vou colar. Este jeito aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Vou deixar um pouquinho a mais ali, daqui a pouco eu corto. Ó, vou fazendo assim pra ter certeza que vai colar de uma forma por igual. O canto eu vou cortar reto. Eita, cortei a mais, pessoal. Olha aqui que beleza. Aí, o que que eu vou fazer? Uma vez que eu cortei a mais, eu tenho que erguer. puxar um pouquinho, não, na verdade, não vai puxar outra aqui. Erguer tudo mesmo, agora o que que eu vou puxar? Pra ficar bem rente aqui, ó. Desse jeito. Né, na mesma reta da lateral da caixa. Pronto. Agora, deixa eu acertar porque não tá certo, tá meio tortinho. Ó, ainda não tá reto. Agora sim, tá reto. Pronto. Agora, eu vou cortar deste outro lado também aqui. Desse jeito, bem retinho. Pra fazer o acabamento aqui da pontinha da fita, eu vou usar também a cola. Com as cores, pega um pouquinho de cola e passa aqui na pontinha. Agora, tá esse excesso aqui meio branco, né? Depois vai secar, vai ficar totalmente transparente. E a mesma coisa eu vou fazer aqui deste outro lado. Passa assim. E agora, é esperar secar. No máximo, em cinco minutinhos, tá seco. E pessoal, quero aproveitar aqui, nesse momento, e tá mandando aí um abraço pra Fami. Ela é uma inscrita aqui do nosso canal, ela está sempre assistindo as videoaulas. Ela comenta em toda videoaula. E ela pediu pra mim, esses dias ela mandou uma mensagem e falou, Elayne, manda um abraço pra mim. Fami, querida, um abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho, por estar aí sempre assistindo as videoaulas, comentando, deixando o seu like. Receba meu abraço, meu carinho. Viu, Fami? Obrigada mesmo. Beijo pra você. Então, aqui, ó, eu vou continuar apertando assim, pra ter certeza que a fita vai colar totalmente. E vou esperar os cinco minutinhos pra secar aqui do lado. E já volto com vocês colando aí o puxador. Estou aqui com um alicatinho pequeno e com a minha pedraria da Xuxinha. E aqui é onde estava o elastiquinho. Eu quero amassar desse jeito aqui, ó, o máximo possível. Pra ficar mais baixo, né? Porque eu vou usar isso aqui como um puxador. Então, eu preciso deixar bem baixinho. Olha, tá vendo? Eu tô amassando aqui, olha, a parte redondinha. Onde antes ficava a Xuxinha. Pra ficar mais baixo. E assim eu conseguir aí o efeito que eu quero usando isso aqui como meu puxador. Olha, vocês estão vendo como eu consegui amassar bem? Precisa fazer isso pra dar um acabamento bonito. Bom, pessoal, eu tive aqui uma ideia com a minha filha. Eu estava apertando tudo pra baixo, né? Mas aí, conversando com a minha filha, eu vi que se eu deixar uma parte enroladinha desse jeito... E abrir essa outra parte aqui assim, olha, empurrando... Isso vai me dar um acabamento mais bonito usando essa pedraria como puxador. Porque ela não vai ficar tão erguida por causa do volume aqui atrás. Então, eu vou deixar apenas uma parte enroladinha, como vocês estão vendo. Essa outra eu abri e estou empurrando assim pra baixo, olha. Pra ficar neste efeito aqui. Porque assim, quando eu colar ali na ponta da caixa, vai dar um acabamento mais bonito, tá? Então, uma vez que eu já fiz isso, vou pegar minha cola quente aqui, que eu já deixei esquentando. Porque eu quero fazer o acabamento com o puxador aqui, tá? Estarei colando com a cola quente pra fazer esse acabamento. Gente, olha como que vai ficar maravilhoso! Então, eu vou passar bem aqui na pedraria. Em vez de passar ali na caixa, eu vou preferir passar aqui nessa pedraria. E depois levar pra caixa colando, tá? Aqui, deixa eu pôr aqui embaixo. Desse jeito que eu vou empurrar pra ir mais rápido, gente. Porque eu preciso de uma quantidade boa. Pra ficar um acabamento bonito e forte. Porque isso aqui é um puxador, né, gente? Vai funcionar como um puxador. Vou erguer aqui. Coloco na ponta bem certinha da minha caixa. Deixa eu ver se tá na altura que eu quero. Isso. Gente, eu vou ter que virar um pouquinho assim pra mim, pra ver. Aqui. E vou ficar segurando um pouquinho aqui pra colar. E olha, assim ele vai me dar um acabamento bem bonito, porque eu empurrei aquela parte redonda. Estão vendo? Então, agora eu vou ficar segurando e já mostro pra vocês. Olha que lindo e delicado que ficou essa pedraria como puxador. Pessoal, o que que vocês acharam? Eu gostei demais! Amei, na verdade! Mas me contem aí, porque a opinião de vocês é muito importante, tá? Então, olha, a caixa ficou assim. Vou mostrar primeiramente por fora, né? Aqui, o puxador, vou, ó, deste jeitinho. Gente, olha que fofura que ficou esta caixa. Minha filha tá aí mostrando todos os detalhes pra vocês, todo o acabamento. Tá tão linda, tão delicada. E eu gostei demais dessa pedraria aqui funcionando como puxador. O fundo, eu coloquei as meias pérolas pra funcionar como um pezinho. Um detalhe a mais, porque todos os detalhes são importantíssimos. Atrás, fiz o acabamento com a fita setinha aqui dos dois tecidos, que ficou muito lindo também. E este é o resultado final da caixa. Espero que vocês tenham gostado deste acabamento, de ter acompanhado aí todas as videoaulas. Se você gostou, acompanhou todas as videoaulas, comentem aí nos comentários. Me diga o que vocês acharam. Eu amei demais. E este puxadorzinho aqui, gente, foi o gran finale da produção desta caixa. Então, a videoaula de hoje vai ficando por aqui. Foi uma alegria imensa produzir esta caixa, minha primeira caixa de cartonagem. Eu estou super feliz com o resultado. Com certeza, essa é a primeira de muitas que virão por aí. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal, porque vem muita novidade por aí. Tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo grande pra todos vocês. Muito obrigada por ter acompanhado aí toda esta videoaula. Obrigado mesmo, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!